Preciso falar de novo que esse moleque tem estrela, velho? Não preciso, né, rapaziada? Já fiz vídeo essa semana sobre o Hendrick, já fiz análise dos jogos da seleção brasileira do Hendrick, também falei um pouquinho sobre ele. Novamente o moleque decide, tá? E assim, vamos falar sobre o jogo, vamos falar um pouquinho também a repercussão do Hendrick durante a semana. Vamos lá, rapaziada. Palmeiras classificado para a final, como prometido para vocês, para a massa palmeirense, os meus rivais aí do canal, ia fazer uma análise da partida e muito provavelmente farei análise do clássico na final, Palmeiras e Santos. Vou tentar, não prometo, mas 95% de certeza que vou fazer para você. Então, se você quiser me ajudar a fortalecer, é um canal sem clubismo, é canal de corintiano, mas faço aí também os reacts, a análise. Então, seja bem-vindo ao conteúdo. Se quiser fortalecer, deixa o like e se inscreva, rapaziada. Inscrever-se é de graça, não custa nada. Tem muita gente que assiste e não é inscrito. Pô, vocês estão me ferrando, velho. Vocês escrevem aí que é de graça, velho. Pelo amor de Deus também. Já não basta ver essa porcada de novo na final. Mas vamos lá, sem dar reje, hein, rapaziada. Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, fixado pelo comentário, o link na descrição está para você clicar, você que está precisando adiantar o FGTS. Eu preciso adiantar o FGTS, eu preciso adiantar o FGTS, não sei como, fixado pelo comentário, chamo os caras. Em até 24 horas o dinheiro cai na sua conta, super confiável aí, a Mais Ágil, rapaziada. Vamos lá, então. Cara, assim, sem hipocrisia. Ou o Novo Horizontino ganhou do Corinthians na Arena. Não que seja muita coisa, porque era o Corinthians do mano, não tinha o Garro, tal. Não estou falando que ganharia, o Corinthians ganharia hoje, né? Mas não seria tão fácil igual foi, né, velho? Ganhou do Santos na Vila, Santos finalista. Ganhou do Santos na Vila. Eliminou o São Paulo no Morumbi. Então, assim, podemos dizer que não seria um jogo fácil. Fácil não seria. Só que eu, Thiago Perina, não imaginava um jogo tão difícil. Eu não imaginava uma situação onde o Palmeiras jogaria pior que o Novo Horizontino no primeiro tempo. O primeiro tempo onde os caras jogaram mais que o Palmeiras. E vou abrir um parênteses aí. Eu já fiz o vídeo do que um rival acha de Rômulo no Novo Horizontino. O Rômulo do Novo Horizontino no Palmeiras. Eu fiz mais ou menos umas três semanas. Quando ele foi anunciado, duas, três semanas aí. Então, rapaziada, quem não assistiu, dá uma conferida lá e vê se o que eu falei no vídeo bate com o que vocês viram hoje. Dá uma olhada. Só dá uma olhada. Fala assim, pô, será que o Perinão fez uma análise correta do menino? Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Moleque é bola, hein? Moleque é bola. Bão de bola. Rápido. Arisco. Não tem medo. Vai pra dentro mesmo. Chuta bem. Chuta com as duas. É que os caras ali do time dele não conseguiam acompanhar o raciocínio do menino. Mas é bom de bola, hein? Agora fecha parênteses. Então, rapaziada, o Novo Horizontino jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras não jogou bem. E o Novo Horizontino certinho conseguiu alguns chutes de fora da área onde o Everton foi bem. Poderia ter tido mais tranquilidade no último passe, na hora do domínio ali. E poderia ter aberto o placar. Não conseguiu. E aí entra um problema, rapaziada. Problema pra nós, que não somos palmeirenses. Que é a questão do intervalo onde o time não vai bem na primeira etapa e o Abel consegue arrumar o time e algumas das vezes sem mudar as peças. O Novo Horizontino, que foi melhor, volta pro segundo tempo alterado. E o Palmeiras, que foi pior, volta pro segundo tempo com o mesmo time. é engraçado algumas coisas que não tem muito o que explicar, né, rapaziada. Não tem como. Não tem muita lógica. A não ser um técnico bom acima da média que tem o elenco na mão. Então, só na conversa, no acerto ali de posições, o Abel consegue o Palmeiras muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras no segundo tempo muito melhor que o Palmeiras. No primeiro tempo, o Novo Horizontino não consegue jogar. Foi bem o Novo Horizontino. Foi melhor no primeiro tempo e no segundo tempo, o Palmeiras foi muito melhor que o Novo Horizontino. O Palmeiras faz 1x0 logo aos 9 minutos com o Hendrick e segura o resultado. Teve alguma chance, o Flaco ali tentou uma chance ou outra. O Novo Horizontino só teve um contra-ataque que o Marcos Rocha travou a letra do centroavante do Novo Horizontino e só. O Palmeiras mereceu pelo conjunto da obra. O Novo Horizontino melhor no primeiro tempo, o Palmeiras melhor no segundo tempo pelo conjunto da obra. O Palmeiras mereceu a vaga final. Falando de Hendrick, rapaziada, eu não sou ninguém, cara. Eu não sou absolutamente ninguém. Nem quero ser para dar pitaco em escalação de Palmeiras e não sei o que tem. Mas já que eu estou fazendo um vídeo para os meus amigos aí e estou dando essa análise de quem gosta de futebol, eu achei o Hendrick um pouco distante do gol. O Hendrick é craque, é um cara assim que tem um potencial... Eu sempre falei nos vídeos aqui bem recentes, o potencial do Hendrick é enorme. Ele pode não virar o que a gente espera, mas ele está no caminho. E a cada jogo, foi seleção brasileira, foi a reta final do Brasileirão, é hoje, ele vai provando realmente que tem estrela e é bom de bola. Você viu o gol? Cabeçada do Flaco, que é uma jogada característica do Palmeiras, essa ajeitada do Flaco. Um domínio que parece fácil, mas para quem joga bola não é, principalmente porque o Hendrick tinha jogadores do Noviro Zontino cercando ele. Então um domínio errado, ele era facilmente desarmado ali. Então um domínio que parece fácil, mas não é, mas para um jogador do quilate dele ele consegue dominar facilmente. E um tapa, ele deu um tapa no gol. Poderia ter enchido o pé, poderia ter batido no outro canto, ele rolou, ele deu um tapa para o gol. Para você ver que é um cara acima da mão, mas não dá. O Hendrick é... Eu sei que muita gente, principalmente corintiano, são paulino, os caras torcem o nariz para falar do Hendrick e tal, mas assim, é um fato, o menino ele é acima da média, ele é um cara diferente, ele é o... Cara, infelizmente ele é palmeirense, ele joga no Palmeiras. E para a nossa sorte ele vai embora, mas só para terminar o raciocínio da questão do posicionamento do Hendrick, ao meu ver o Hendrick tinha que jogar um pouquinho mais próximo do Flaco, mais próximo do gol. O Hendrick estava jogando mais na ponta, na ponta direita, enfim, eu achei ele um pouco distante, no segundo tempo o Abel corrige o posicionamento dele, ele jogando mais próximo do gol, que foi justamente onde saiu o gol do Palmeiras, o Flaco ajeita e o Hendrick faz o gol. Então ele próximo ao gol ali, ele consegue, obviamente, ser muito mais perigoso do que ele jogando mais para trás, ele está muito distante, ele tem que caminhar um longo espaço ali para conseguir levar perigo ao gol adversário. Então o Hendrick, ao meu ver, primeiro tempo mal escalado, mas quem sou eu para falar do Abel Ferreira? Só estou na minha opinião aqui, não altera nada. Rapaziada, o primeiro jogo será na Vila Belmiro, muito provavelmente domingo, e o segundo jogo no Allianz. Então vou me organizar aqui para fazer um pós-jogo, uma análise para palmeirenses e claro, para santistas, que tem uma galera do Santos no canal também, então vou fazer esse pós-jogo para vocês, demorou? Então se inscreve para não perder o pós-jogo aí sem clubismo, demorou? Rapaziada, forte abraço, tamo junto, é nóis. Não, 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 não. Não,